Salve rapaziada, olha aqui ó Vou te falar pra você o que aconteceu Resenha do dia Puta, tô parecendo pimentão vermelho, sabe que é sol isso aqui? Trabalhei aqui, viu? Trabalhei de limpar essa lixeira aqui, tá? Ó Eu que lavava isso aqui Ajudei a fazer essa tampa Lavava isso aqui tudinho Tem gente que pensa que a gente veio do Do berço de ouro, né? Resenha do dia Sabe aquele saco de laranja que eu mostrei ali? Minha esposa falou assim Pô meu Essas laranjas aí vai estragar Porque eu comprei bastante laranja, né? A gente vai chupando aos pouquinhos Faz o suco e tal Ah, me deu uns 5 minutos, irmão Peguei lá o Faz o suco de laranja lá, o espremedor Já espremi sabe quanto, irmão? Espremi 45 laranjas Espremi 45 laranjas Fiz suco Aí eu vou deixar numa jarra Deixo na geladeira Vai jantar Põe um pouquinho lá no... Um pouquinho e bebe Né? A gente tá usando pouco açúcar Tá tomando mais adoçante do que açúcar, né? Além de economizar muito Pô, um adoçante custa 6, 7 reais 12, 12 reais O quilo de açúcar custa quanto? 5, 6 reais Um vidrinho de adoçante, irmão Você usa 3 meses, cara Por isso que as empresas que fazem o açúcar Devem odiar As empresas que fazem o... Que fazem esses adoçantes aí, né? Bom, é isso aí Deus abençoe a todos Um bom dia Essa é mais uma resenha do dia Olha como é que tá legal aqui, ó É, mano Tá bem agitadinho Lá em cima na Serra da Cantareira Lá em cima como é que tá Tá ficando tudo... Já tá ficando tudo desbranquiçado Capocuzinho Mudou pra frio, né? Mudou pra frio O tempo E é isso aí, gente Que Deus abençoe a todos E... Tem que saber aproveitar, irmão Eu já perdi... Voltando ao assunto Eu já perdi muita laranja Laranja, limão Ah, a gente vai fazendo suco E pá, e tal Meu, quando você já faz o suco de uma vez Né? Faz uma quantidade legal Que você sabe que você vai beber Você não perde E é isso aí Ó, a arvorezinha legal, ó Ali meu pezinho de bolinho Do chino Parquinho Nossa... Olha a Serra da Cantareira Ali em cima como é que tá, irmão Ali em cima é um shopping Onde tem uma roda gigante Ali já é a Serra da Cantareira Serra da Cantareira Ela já divide, irmão O final dessa serra aí Já é sentido Guarulhos Sentido... Terra Preta Aquele caminho lá Que já vai pra Minas Caminho que vai pra... Pra... São dias, né? Que já vai pra Tibaia E é isso aí, gente Pô... E não dá nem pra ver direito a serra A neblina cobriu tudo Resenha rápida Aí misturando tudo, né? Hoje é dia... Vinte e sete... Vinte e sete de... Vinte e sete de... De fevereiro de dois mil e vinte e três Irmão, fevereiro tá indo embora, cara Fevereiro tá indo embora Quem diria, irmão Cara... Muito rápido, muito rápido, muito rápido Hoje foi um dia abençoado, hein? Hoje foi o dia que eu coloquei lá O suporte da cama da gente Minha cama e a cama da esposa Suporte bem bonito, legal Coloquei uma estantezinha pra colocar os... Os negocinhos da minha filhinha que vai nascer Minha bebezinha maravilhosa Graças a Deus Daqui um mês tá com a gente Minha esposa tá grávida de oito meses E é isso aí, irmão Só a benção de Deus Quem diria eu Com quase duzentos anos Vou ser pai de novo É Deus, irmão Deus é maravilhoso Ah, por que que não teve antes, irmão? Porque não ia cuidar Ia passar fome Entendeu? Ah, Deus não deixa pra passar fome, irmão Deus não é responsável Pelo que o ser humano faz, não, irmão Tem gente que só sabe colocar filho no mundo aí, irmão A gente tem que ter consciência E saber cuidar, entendeu? Né? Quando você faz porcaria Quando você é novinho é uma coisa Entendeu? Quando você faz porcaria Que eu digo é quando você Faz um filho Não tem condição de cuidar Não assume Não fica presente Aí as idades A idade vai chegando A cabeça vai mudando Quando você fala Mano E aí? É Deus cobra, cara Deus cobra E Deus é maravilhoso, né? Deus não é que nem o ser humano Qualquer coisinha quer matar Qualquer coisinha quer dar tiro Deus ele é maravilhoso, irmão Deus ele Ele tem misericórdia Ele tem amor verdadeiro por todos nós, né? É isso aí, irmão É isso aí Deus abençoe Hoje foi um dia muito produtivo Um dia muito abençoado Desde a troca da correia de chinelo Do meu chinelo Que eu troquei Vocês não acreditam ou não acreditam Que eu tive que trocar Minha correia de chinelo, cara? Meu filho jogou chinelo novinho fora Eu falei Não Cinco reais uma correia Pô Fomos lá, trocamos Temos mais um chinelo pra usar Aí Arrumei o quartinho Quartinho da BB Entre aspas Porque o quarto da BB Vai ficar do nosso lado Lá da nossa cama Da minha cama E da minha esposa E Dei o maior trato Hoje Liguei meu computador Que eu não ligava faz tempo E vamos que vamos Olha como é que tá o céu, malandro Esse lado aqui Já é o lado que vai Pro litoral Litoral Praia Grande Aqui já é Zona Sul Zona Sul de São Paulo Santa Mar Quer dizer Tá longe, né? Aqui já é Campinas Ribeirão Preto Sorocaba Etc Aqui pra trás Já é Minas Gerais Quase divisa ali De Paraná Tudo Divisa de Paraná É o sentido que eu tô dizendo Pra cá Já aqui atrás Aqui do condomínio Aqui ó Aonde Aonde tá aquelas nuvens Ali em cima Que já vai começar a chover Ali já é Rio de Janeiro Ali já é Rio de Janeiro Rio de Janeiro É Onde São Sebastião Que despencou Toda aquela região lá Entendeu? Daquela região lá É lá pra trás É isso aí Mais uma resenha Valeu Tchau 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 Tchau